Fala amigos, faz amigos, vou estar novamente aqui com mais um vídeo com o Criative Destruction Pela essa vez estamos aqui com o Detetive novamente E vamos cair aqui no farol calmo porque a gente quer ficar calmo né Enfim, vamos cair aqui no farol calmo né E vamos nessa aí, vamos lá pra mais uma playzinha né rapaz Pra mais um vídeo Enfim, vamos nessa Eu vou cair lá embaixo, não tem esse baúzinho lá de baixo Tem um cara caindo pra cá Eu vi o cara, eu olhei pra trás e tinha um cara de jump Tem mesmo Sim senhor Não senhor Sim senhor Sim senhor Não senhor Senhor Chega Cara eu achei um monte de Wamp, de Uzi, de Wamp Aí sim, foi eu que deixei pra depois ir buscar Tudo me devolve depois, beleza Opa, me deixou pra apelar Aí sim, eu gostei, gostei Ah, muito legal mano O que tá acontecendo comigo aqui né É choro, é mimimi Mentira, não aconteceu nada não É muito mimimi É coisa dele mesmo Opa, passa aqui Ô amigo, aí não cê tá nada Tá vendo aí, umas minhas de choque ali ó O cara tava dormindo aqui Ele achou que eu não vi ele, tá ligado Tem massa aqui parece hein Pô, o que esse cara veio da onde? Que eu nem vi Nunca nem vi não, que dia foi isso? Rosinha, rosinha Eu não vi o cara que tava no jump Eu tô fazendo coisas com eles aqui Coisas assim, que eu digo aqui Dançando pra ele Ele caiu direto Não, caiu direto não O amigo dele tava aqui Deixa eu ver Como que se faz pro amigo dele vir aqui O amigo dele ia tá perto de mim né Sei lá Ainda mais eu tô jogando todo cargado aqui Ei, ei, ei Polonito Ei Poloninho BR Ei, ei, ei Cadê seu amigo? Me liga aqui, é segredo Segredo, segredo, viu? Cadê teu amigo? Conta aí pra mim Conta pra mim aí pra eu matar ele também Vai rápido, rápido Vai Tô perdendo tempo aqui Porra Tô ficando nervoso, caralho Porra Você tava com o microfone aberto mesmo? Sim, sim Eu liguei aqui Acho que ele tava ouvindo Que ele ficou pensando na vida aqui Daqui a pouco ele faz a mesma coisa comigo Daqui a pouco faz comigo aqui Eu de vacilo aqui Achando que o amigo dele tá aqui Aí é o Pablo onde você tá Aí sim Ele deve tá por perto, mano Deve tá por perto Porque ele tentou correr Parece ali, sei lá Ó, tem só pra cima do celeiro, parece Zumbi no celeiro? Eu falo mares Eu hein Caralho É, foi coral Agora fizemos coral aqui, ó Mesmo tempo Eu hein Vamos abrir o dropão lá, né Nem abrir Tem um baú aqui em cima Deixa eu abrir esse baú primeiro aqui Nem o primeiro material Opa, amigo dele aqui Achei, amigo dele Eu tô longe Pô, tu já vazou daí? Não, tá louco Vai construindo que eu tô indo pra aí Deixa eu te matar, meu Vai logo, vai logo Vai fugindo Você tem... A minha de joca Tô tomando de outro cara agora É amigo desse cara, parece, hein Tô me rilando aqui de boa Tranquilo Tá aqui, tá aqui comigo Vai pro girar, vai pro girar Matei, matei Agora é o bota E a minha de joca Eu pei pra caraca, velho Ainda matou o boot Tipo, eu tirei a vida toda Aham, sei Aham Amigo dele morreu Amigo dele tava pro pertinho Aqui sim Que susto, velho Tava tão tranquilo aqui O que salvou foi a minha de choque Se não fosse a minha de choque Eu tinha morrido Ele tava rushando em você Não, também acho que eu pinei ele Se eu não me engano Quando eu vi ele Deu um tirinho em mim Pegou de vacila, tá ligado Aí eu errei uns tirinhos Minha cara, hein Minha cara Agora eu vejo a vantagem Que os caras apelam aqui Que só também Às vezes o cara tá sem vida O cara rusha em você Com arma apelona E você acaba morrendo mesmo Fica aí, pega pra caraca, velho O cara desesperou, tá ligado Eu tava com um pouquinho de vida Ele tava rushando em mim Eu dei Liguei a arminha de choque Tu jogou a vida dele todinha Ele saiu correndo de lá Agora correu pra trás Pra se rirar Depois ele rushou em mim De novo e morreu Vai ter cara por da frente aqui, hein Uh Usei veículo locomotivo aqui Opa, já vi o cara na pista ali Acho que é bote Opa, tô lá no moinho, hein Brincando no moinho? Sim, ó Ó os dois lá no moinho Trampulinho, vem aqui Vem aqui Usei que eu vou usar um aqui também Tem um só, mas vou usar Beleza, já sabe como é que é o esquema, né Cai um pouco longe deles No carro, né, o Joyce É o Joyce no carro Sim, na BMD Eu vou cair aqui Fazendo o sanduíche dele Vou cair na esquerda Cai lá em cima no outro moinho Lá, beleza? Tô na moita Faz o sanduíche dele Vou pegar um de vacilo Aqui, tu pega outro de vacilo Boa, boa Tem que ficar de olho Quando a gente chega assim O metido das costas aparece também, hein Ainda bem quando tava lá no meio Deixa a luta ir pra mim aí, hein Cabecinha Munição de AK Só quero munição de AK, beleza? De AK? Eu tô sem nenhuma Aqui, ó Vai dizer, eu tô com 65 só Passa na direção daquela moita ali Pra você vir Cadê, cadê? Ah, já vi Vou ficar um pouquinho andando aqui Em movimento, tá ligado? Vai ter pareceu que tá tirando Tá retirado as minhas cortes ali, hein Sentindo o galpão E aquele shieldzinho ali Opa Rebota, eu acho Sim Derrubei, era play de profissional Era pro play esse daí, hein Que eu derrubei Ah Vou botar um jump qualquer aqui, né Aqui tá uma campra aberta aqui Eu vou usar esse teu jump Bora Aonde? Aqui, ó Já vi, já vi Já sabe, cai afastado, hein Não, vou Cai, vai cair pegar qual Vai querer pegar qual Tá vendo? Ele vai passar um aqui Ali, ó Um do laço Derrubei um Caralho, meu tiro não pega, cara Caralho, meu tiro não tá pegando mais um agora, né Matei um outro de gol Boa Meu tiro não pega Tu tá pra vender, mano Você mira certinho, mas o tiro não pode Na verdade é que eu pinei também agora Quando eu tirei nesse outro aí, no último Normal, normal Acontece nas melhores famílias Acontece nas melhores bobeadas Ah, tem um aluco difícil de acertar, hein Ah, tem um aluco difícil de acertar, né Olha lá embaixo, você vê E o leigo, mano Olha lá Bora lá, bora lá Bora lá Bora lá Bota o jump O jump não vai Valeu Valeu Eu vou de coisa aí, ó É o outro colega dele lá Cuidado melhor Caraca, velho Essa coisa aqui não vai, não Ué Ih, caraca, mataram Roubou meu kill, parece Ele tá atirando a gente de sniper Opa, cara de jump Na gente? Num NW Passa aqui comigo, ó É bota, é bota, é bota Pô, se bota faz cada surto O cara tá indo aí, nem tudo, hein Tá sem vida, sem vida agora Pô, esse bota pra me atrapalhar Qualquer coisa a minha é de choque, hein Pra deixar eles doidos O cara é... Esse cara é maluquinho, né, velho Qualquer coisa a minha é pela ação também Se eles vêm A minha é de choque Tu vai pegar também, ó Caminho de frego Cadê o amigo dele? Tá me queimando Não consigo trocar de arma Vai me finalizar, MC Cadê, cadê? Aqui embaixo, aqui, onde eu tô? Tô sem vida também Tá com o ataque de frego, ó Ó, usou o pressionário até em cima Onde que ele tava Tá em cima Quebra aqui, MC Quebra, quebra o chão Vai cursinho pra cima Matei, matei, matei Ah, mano, ele pegou eu no... Cadê tu, cadê tu? Quebra aqui, ó Isso Nem foi eu que quebrei, não Não, MC Corre aqui, ó Aqui, lá de baixo, mano No chão, no chão Tô vendo Cinco, quatro Calma Tá nervoso Quase que eu faleço também, ó Vinte e dois de vida Quase, hein Relaxe, rapaz Tu segue no mocego Olha lá Tem um cara atirando, parece Cadê a coisa do cara? Tá por aqui Não, MC Arminha de prego Também Vou colocar um Um jump Opa Parece um outro casarão, né? Sim Opa Ah, atrás da gente Jump, jump, jump Atrás Onde tem que ir? Ah, outro lá em cima Outro lá lá em cima 285 Agora cadê o Descorte aqui, véi? Boa Matou o Jones Foi aí O Descorte que eu matei O Descorte é mesmo? Sim Aí, ó Faltou só um Só Vou botar um jump aqui, ó Ele tá ali Ele tá ali De jump Ele tava aqui, ó No 285 Então, foi o que eu matei de jump Ah, foi o Descorte aqui E o outro aqui Então, eu matei também Um S aqui? Sim Ah, boa Nice Eu matei Era bota E pagou a partida Legal Eu dei uma saibada nele no jump Nice Nice Tchau Tchau